Fala, galera do YouTube! Mais uma videoaula de coreografia passo a passo. Hoje vamos ensinar o novo sucesso do Bonde das Maravilhas. O nome da canção é Aposta. E pra me ajudar aqui a fazer esse tutorial, estou ao lado de Josipólito e Yasmin Sanden. E eu sou Daniel Saboia. Sejam bem-vindos. Vamos aprender essa coreografia passo a passo que está maravilhosa. Ok. Vamos lá, galera. A gente vai começar bem marcado na batida da música. Então a gente vai levantar o bracinho direito. Bracinho esquerdo e cruza. Aí os dois descem. Agora, ao mesmo tempo que a gente levantar, a mão vai fazer um contratempuzinho aqui. E vai parar de costas. Chegou aqui, a gente vai dar um empinadão. Daqui a gente vai começar no refrão. De frente, pei. Voltou e pinou. De frente, pei. Voltou e pinou. Aí agora... Não dá tempo de pinar? Não dá tempo de pinar. Quadradinho direto. Foi exatamente o que eu disse. Aí chegou aqui, a gente vai começar o quadradinho. Pá. 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 Já não é só um ou dois? São dois quadradinhos. Foi o que eu falei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza. E já vamos virar aqui com a perna direita por trás. Chegamos de frente. Nós vamos fazer de novo a marcação que agora a gente vai fazer lateral. De frente e elas quica. Chegamos na estrofe. A gente vai fazer aqui a marcação. Cruza. Cruza. Mãozinha no queixo. Mãozinha no queixo. De novo. Cruza. Cruza. Mãozinha no queixo. Mãozinha no queixo. Vai cruzar na frente agora aqui primeiro com a direita. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Na dança do ventre. Repetiu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E beleza. Vai retornar para o refrão. A gente vai fazer aqui. Tum. 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 Só que agora a gente vai mudar só o sentido. Agora seria o especial, certo? Não, desculpa. Aqui tem de novo aquela cruzadinha na frente. A gente cruza na frente, faz a dançada do ventre. Cruza na frente. Aí agora realmente tem um refrão lateralizado. E o especial do final, a gente vai fazer aqui. De frente, bem. De costa. Tum. De frente, bem. De costa. E aqui a gente vai fazer... Lembra do crel? É mais ou menos isso. A gente começa a fazer a movimentação. Mas lento. Tan, 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 tan. Aí no final justamente a gente vai imitar a mulher melancia na época do crel. Tac, 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 tac. Acabou. Galera, essa foi mais uma videoaula. Espero que tenham gostado. Deixa o like, compartilhe, se inscreva. E siga também o Dançar. Porém, para você que quer se tornar um instrutor, curso de dançar é a melhor opção Está no link na descrição e todos os nossos links Beijos e até o próximo vídeo Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma A Dança Flix Você vai dominar todas as técnicas e principais trends para perder a vergonha E se soltar, seja nas redes sociais ou numa festa Acesse agora mesmo a Dança Flix E aproveite os conteúdos disponíveis sobre as técnicas de dança, trends e muito mais Link na descrição